Três pessoas foram detidas na tarde de quinta-feira pela Polícia Civil de Primavera do Leste, por envolvimento no tráfico de drogas. A droga estava escondida no compartimento interno de uma motocicleta, que pertencia a Janderson Alves Campos. Depois de encontrarem a droga na moto, os policiais foram para a casa do suspeito, onde foram encontrados mais entorpecentes. Os investigadores, como nós já vimos essa semana, combateando o tráfico de drogas com mais intensidade, dando continuidade às investigações e receberam a informação de que um funcionário do mercado da cidade estaria fazendo entrega de drogas usando a sua motocicleta. Eles fizeram toda a investigação, em dia de hoje acampanaram o suspeito e localizaram a motocicleta dele ainda no mercado do trabalho. Entraram num estabelecimento comercial, falaram com o pessoal, gerentes responsáveis, solicitaram a presença do suspeito, onde foram fazer uma busca na motocicleta e localizaram um bagageiro do veículo, uma motocicleta de cubis, localizaram o bagageiro do veículo com certa quantidade de drogas. Daí, como eles continuaram conversando com o suspeito, resolveram ir até a residência para ver se havia mais drogas no local. Foram até a residência do suspeito, chegaram na casa, fizeram busca e localizaram mais de uma trouxera de maconha. Diante dos fatos, conduziram o suspeito, um outro rapaz que estava com o hotel, mas que em princípio não teve nenhuma informação da participação dele no tráfico de drogas, ambos foram conduzidos para a delegacia. E agora um terceiro elemento, também se diz proprietário de uma bolsa, que estava na residência do conduzido, foi localizado e também trazido aqui para a delegacia. Então agora, nesse momento, nós já sabemos que o condutor da motocicleta, o proprietário da motocicleta está preso, vamos fazer procedimentos justamente para o tráfico de drogas. Para ele, os outros dois suspeitos, vamos ouvi-los, se for caracterizada a participação dele, dos crimes, eles são presos e não são liberados. O outro preso trata-se de Márcio Costa do Nascimento, de 29 anos, que disse não ter nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Já o terceiro envolvido apareceu na delegacia depois, dizendo ser o dono do entorpecente. E você não sabia que na casa dele ou com ele tinham drogas? Não, não sabia. Não falava para mim, ele ia vender uns três aí, mas ele ia fazer isso, ele foi o problema dele. Ele disse que ele ia. Esse compartimento é aqueles baús, aquele baúzinho da motocicleta, aquele baúzinho de saco só pode ser aberto com a chave. Então essa hipótese, em princípio, está descartada, até porque é uma versão que apresenta pouca veracidade, porque ninguém vai pegar droga, escondendo a motocicleta de outra pessoa, até porque ele sabe que o valor da droga é alto, vários usuários querem consumir, então ninguém vai estar desperdiçando, entregando droga para outra pessoa. Então essa versão dele, em princípio, não é verdade, até porque nós já vimos investigando, esse crime praticado por ele. E como eu disse, no compartimento da motocicleta que foi localizada a droga, ele é trancado com a chave, só pode ser aberto com a chave da motocicleta.